O governo anunciou há pouco medidas para equilibrar os custos do sistema elétrico em função da falta de chuvas. Agora, ao vivo, Isabela Azevedo tem as informações direto do Ministério da Fazenda. Boa noite, Isabela. Olá, Audilei. Boa noite a você, boa noite a todos. Os Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia anunciaram agora no início da noite que não vai haver aumento na conta de luz para o consumidor este ano e que vão ser aplicados R$ 4 bilhões no sistema elétrico para compensar os gastos com as termoelétricas. O que acontece, Audilei, é o seguinte. Não aconteceram as chuvas previstas para este verão nos locais onde estão as bacias hidrográficas, que abastecem as hidrelétricas. Por isso, o país tem recorrido às termoelétricas, que usam o calor para a geração de energia. Só que essa energia das termoelétricas é seis vezes mais cara que a energia das hidrelétricas. E é essa razão que leva o Tesouro Nacional a fazer esse aporte de R$ 4 bilhões para as distribuidoras de energia que estão pagando por um produto mais caro. Vale lembrar que ontem o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico fez uma reunião e confirmou a garantia de abastecimento da energia elétrica este ano no país. Segundo a nota que foi divulgada depois deste encontro, a não ser que ocorram perdas muito graves de água, muito acima da média, o que tem baixa probabilidade de acontecer, não há risco de racionamento de energia elétrica no país. Aldeley. Obrigado, Isabela, pelas informações ao vivo.